A complementaridade em física quântica A complementaridade é um dos princípios fundamentais da física quântica. Ela se baseia na ideia de que as propriedades de uma partícula não são apenas desconhecidas, mas também complementares umas às outras, o que significa que elas não podem ser medidas simultaneamente. Esse princípio foi proposto por Niels Bohr em 1927, como uma maneira de explicar os resultados aparentemente contraditórios dos experimentos de interferência. De acordo com a complementaridade, as partículas podem apresentar características de onda ou de partícula, dependendo da maneira como são observadas. Se forem observadas como partículas, elas se comportarão como partículas com propriedades bem definidas como posição e momento. No entanto, se forem observadas como ondas, elas se comportarão como ondas com o espectro de possíveis posições e momentos, mas nenhuma propriedade bem definida. Essa dualidade onda-partícula é uma das características mais intrigantes da física quântica. Ela implica que as partículas quânticas não têm uma existência definida independente das medições que as observam. Em vez disso, elas são entidades indefinidas que se manifestam de diferentes maneiras dependendo do contexto experimental. A complementaridade é um dos princípios que fundamenta a teoria do emaranhamento quântico, que descreve como as partículas quânticas podem estar ligadas em um estado emaranhado, onde as propriedades de uma partícula dependem das propriedades da outra, independentemente da distância entre elas. Esse fenômeno é a base para a tecnologia de criptografia quântica, que oferece uma segurança muito maior do que os sistemas criptográficos convencionais. Embora a complementaridade seja uma das pedras angulares da física quântica, ela ainda é objeto de debate e pesquisa. Os cientistas continuam a explorar as implicações da complementaridade e a tentar entender a natureza fundamental das partículas quânticas. Alguns teóricos propõem que a complementaridade pode ser uma consequência da natureza probabilística da mecânica quântica, enquanto outros argumentam que pode ser uma consequência da forma como as informações são processadas em sistemas quânticos. Seja qual for a sua origem, a complementaridade é um princípio fundamental da física quântica que continua a desafiar nossa compreensão da natureza fundamental do universo.